Gente, a Defesa da Pública realizou um mutirão para reconhecimento de paternidade. A reportagem é do Israel Espíndola. A presença do pai na vida da criança é fundamental. Uma figura paterna presente é decisiva para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social do ser humano. E uma boa interação com seu pai gerará no filho uma melhor autoestima e uma estrutura psicológica mais forte para tomar decisões na vida. Luciano é pai da pequena Clarice. Ele nos conta da sua responsabilidade de pai e a importância que ele tem na vida da sua filha. Não tem palavras para descrever isso. Desde que ela nasceu, ela sempre foi muito esperada. Mas ela para mim é tudo. Para mim, para minha esposa, é o amor da minha vida. Não tem nem palavras para descrever. Assim como para a mulher tem importância porque ela gerou e tal. Mas para ela ter uma figura paterna, isso é muito importante na própria construção da vida dela. E para mim, quanto pessoa também, agora tem uma pessoa que depende de mim. Enfim, tudo que eu faço hoje é pensando primeiramente nela. Ser mãe é uma dádiva. Mas ser pai é muito especial. Veja a importância do amor de um pai para o filho. Gilson tem três filhos, mas um deles não é biológico. Mas os cuidados com os três é igual para todos. Estar junto, sempre olhando, sempre atento, cuidando, vendo para ele não ter nenhum risco de acontecer nenhum acidente com eles. Essa é a missão do pai, estar junto, cuidando, zelando e sempre presente. Verdade. Sempre presente com eles, porque pode ocasionar deles acontecer um acidente, estar ali, cair, machucar uma perna, um braço. A gente está sempre presente. Mas nem todos têm esse pai presente. De acordo com a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, em Três Lagoas, no ano de 2020, foram registradas 1.851. Entre eles, 96 sem pai. Em 2021, 1.930 registros foram feitos aqui em Três Lagoas. Destes, 102 com pai ausente. De janeiro de 2022 até o dia 23 de fevereiro, aqui em Três Lagoas, nasceu 279 crianças. Destas, 10 estão sem o nome do pai. E para incentivar de forma voluntária que a Defensoria Pública está com a campanha Meu Pai Tem Nome. Em razão da pandemia, nós tivemos um número muito elevado de procura, tanto para registro do pai biológico quanto do pai afetivo. Muitas crianças hoje são registradas e abandonadas pela figura paterna biológica, porém criadas pelo atual companheiro, marido, enfim, da genitora. E gera aquele vínculo afetivo entre eles e um vínculo verdadeiro de pai e filho. E surge a necessidade e a vontade de ambos figurarem, que seja incluído a figura paterna afetiva no registro. Esse mutirão vem para ajudar a desafogar essa demanda e agilizar esse procedimento. O mutirão Meu Pai Tem Nome acontece em Três Lagoas no dia 12 de março e é promovido pela Defensoria Pública em âmbito nacional. Os interessados devem procurar o prédio da Defensoria. Esse mutirão vai funcionar no sábado, dia 12 de março, no período da manhã. Aqui na própria Defensoria Pública, na Rua Alfredo Justino, ao lado do cartório eleitoral, teremos uma equipe de apoio para a recepção dos interessados, que basta procurar a Defensoria, pode procurar com antecedência, mas se porventura não for possível, pode vir diretamente no dia, portando documentos pessoais. De preferência, o pai interessado no registro, a mãe. Se for possível, a gente no ato já elabora toda a documentação, a petição se for necessário e já encaminha para os órgãos competentes, seja judicial, seja para o cartório de registro. A do contrário, já vai sair com uma lista de documentos para uma eventual demanda, se o caso.